O caminhão que trouxe um carregamento de tinta para Petrópolis quebrou por volta das 11 horas da manhã na altura do antigo fórum. Segundo o motorista, uma das rodas dianteiras travou e durante todo o dia mecânicos tentarão resolver o problema sem muito sucesso. Dois guardas municipais estiveram no local para orientar o trânsito, que ficou bastante tumultuado. O veículo quebrou próximo a um ponto de ônibus, o que atrapalhou o embarque e desembarque dos passageiros. Às cinco horas da tarde, o motorista do caminhão que pertence a uma empresa do Paraná informou que um reboque já tinha sido chamado para retirar o veículo.